Durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco expressou nesta quarta-feira sua proximidade e prometeu orar pelos irmãos do Equador após o terremoto do último sábado registrado no país. Francisco disse em saudação em espanhol que gostaria de expressar aos irmãos do Equador no idioma que une a Espanha e a Hispanoamérica a sua proximidade e oração neste momento de dor. O Equador sofre com as consequências de um forte terremoto que deixou pelo menos 480 mortos, mais de 4 mil feridos, além de 231 desaparecidos, segundo os últimos dados divulgados pelo governo. Domingo, logo após o terremoto, Francisco pediu a ajuda de Deus e dos irmãos para que ele conceda força e apoio aos desabrigados.